Olá, o meu nome é Manuel Manero e bem-vindo a este vídeo. Este vídeo serve essencialmente para te explicar muito resumidamente o que é que é a Academia Privada. Eu lancei em 2015 um curso chamado Academia de Marte Digital e Desenvolvimento Pessoal e essa academia tinha como objetivo formar grupos de pessoas com competências necessárias para que eles fossem autónomos na internet, conseguissem divulgar os seus negócios na internet e conseguissem torná-los sustentáveis. Pois bem, hoje lancei a Academia Privada que nada mais é do que uma consultoria que eu faço às pessoas no sentido de que elas, de uma forma mais próxima, consigam armazenar as competências identificando dificuldades específicas de cada um e tentando no mais curto espaço de tempo estamos a falar em 30 dias que elas consigam ter tudo aquilo que necessitam para serem autónomas no mercado digital. Não interessa que negócio é que tu tens, que ideia ou projeto que queres levar a cabo interessa sim que saibas como comunicá-lo através da internet. Então é isto que se trata à Academia Privada. Entre em contacto comigo para perceber um bocadinho mais em detalhe se este é o curso ideal para ti ou não e se for, caso disso, tenho todo o gosto em ser teu tutor durante estes 30 dias. Um forte abraço e até ao próximo vídeo!